Oi gente eu sou a Tata e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal muito interessante muito divertido muito rapidinho pra desvendar a inicial daquela pessoa que tá te querendo que tá te querendo em segredo que você não sabe ou às vezes sabe ou às vezes desconfia não sei eu preparei uma brincadeira muito divertida muito rápida também pra gente fazer aqui mas tu vai poder compartilhar ela que os seus amigos com as suas amigas que o que eu acho que o boy mostra pra ele mostra pra ela aqui olha no céu que deu aqui ó ver se não é a tua será que é tu então compartilha aí cara não esquece de deixar o like se gostou se tá curioso deixa o like aí esperando deixe o like deixa aqui nos comentários também como é que foi resultado se deu certo que se deu a letra da inicial do creche ou do cara ou da menina que tá aqui vai ser muito mais massa né porque eu já vai pensar será será a periante eu tenho que contar uma coisa que eu estou muito empolgada não sei se vocês perceberam mas é que eu tenho motivo gente tem motivo já imaginou receber dicas minhas personalizadas de acordo com a sua situação amorosa toda atual todos os dias no teu celular tipo cita a casa de manhã e aí já logo né logo vem aquela pessoa que tá assim apaixonada e enlouquecida na cabeça essa cara aqui que eu vou fazer hoje aí uma dica da tata para te ajudar a personalizar tinha só pra ti já imaginou ter isso então celular na palma da sua mão todos os dias cada dia uma dica diferente sem repetir nunca o conselho independente da tua situação amorosa sendo que tu tá querendo conquistar tá querendo terminar aquele rolo ou então tá querendo esquecer ou então tá querendo reconquistar o ex a ex qualquer situação qualquer uma tu ia lá e preencher um perfil assim vivendo né qualquer situação quem quer que tu tá afim como é que é o esquema e aí o aplicativo ali uma espécie de conselheiro amoroso particular vai tata e lá e te dava solução que tu acha tá pronto é só pra baixar é grátis não vai custar nada tem pra android ios então é só pegar o primeiro link aqui na descrição e baixar a cara vai ali baixe e seja feliz o mais legal sabe que é é que eu e os desenvolvedores a máquina interactiva e desenvolveu esse épico a gente desenvolveu uma inteligência artificial para mapear certinho qualquer situação o que tu tá precisando e para eu poder te dar o conselho lá então não tem erro baixa aqui agora baixa primeiro link da descrição o esperado baixar eu vou esperar baixar porque sotaque nesse vídeo tá precisando tá aqui nesse vídeo porque o de pretinho então baixei clica aqui no primeiro link da descrição tá bom e baixa porque eu tenho certeza que vocês vão curtir muito vai lá no instagram eu roubei esse aqui e vem falar comigo por direct que eu tô caçando todo mundo que está falando o aplicativo lá para poder responder eu poder conversar com vocês sobre o aplicativo por lá tá bom eu baixei baixa enfim vamos lá pra dinâmica que eu inventei eu vim e criei aqui na minha cabecinha só vou precisar de uma coisa agora agora vamos baixar os ânimos relaxa e relaxa três respirações profundas prestando atenção na inspiração e na inspiração pai oi relaxou agora de vazia mente de vaziou pode abrir os olhos esqueci de pedir para vocês fecharem os olhos mas era para fechar os olhos tô falando certo tá parece que eu tô brigando muito pouco certo então tá respirou fundo relaxou se não respirou pausa o vídeo aqui agora e respira fundo faz o lance aí e aí tu pensa assim ó e fazer atualmente a mente tá de todas as pessoas que tu gosta limpa tua cabeça tá não lembra de ninguém não leva em consideração ninguém e não tenta roubar pensando a inicial do nome do crush tá de vazia cabeça aí vazio beleza agora o seguinte vai rolar aqui na tela uma sequência de emojis muito rápido muito rápido tanto vai concentrar eles vão passar rápido mas eles vão ficar passando por um tempinho tá o tempo suficiente para se concentrar respirar fundo e pausar o vídeo aí tu vai pausar o vídeo aí o emoji que parou tu vem aqui para a descrição que vai estar o segundo exato para tu clicar na cabelinha e lê qual que é a inicial referente aquele emoji entendeu vai rolar uns emojis aqui na tela bem rapidinho tu vai pausar grava bem o emoji que pausou corre aqui na descrição pega o minutinho segundo diga exato e vê na tabela qual que é a letra referente ao nome e boa sorte cara boa sorte tomara que não abre a cabeça de vocês às vezes está na situação morando assim já meio chato meio passado que já foi já deu então tomara que daí tudo começa a prestar atenção outras pessoas com aquela inicial do nome que lá vem quem sabe abre seus olhos vai tá aí alguém muito legal do seu lado com aquela inicial e tu nunca percebeu então tá então vamos lá a gente foi isso já vou me despedindo aqui de vocês boa sorte beijo não esquece de me contar lá no instagram qual foi o resultado 5 4 3 2 1 foi e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri